Oi gente tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa dica super fofa para você que gosta da decoração farmhouse aproveite essa dica aí, já clica no joinha para salvar o vídeo e vem construir comigo essas balancinhas vintage para decorar a sua cozinha usando material reciclado, tá bom? Então aproveitem a dica e vamos ao passo a passo então para começar a fazer a balança eu vou estar usando essa caixa aqui, eu vou passar a medida dela para vocês e vocês podem ter alguma embalagem que seja mais ou menos das medidas dessa caixinha ela tem 19 aqui de altura por 10 de largura, então ó, tá? É lógico que eu vou diminuir aqui, né? vou recortar, vou diminuir e vou fazer um corte na diagonal mas lembrando que tudo que você for fazer imitando um objeto que será essa balança aqui, né? que vai estar aparecendo aqui, vocês tem que analisar o formato dela e ver se encontra alguma embalagem que lembre o formato do objeto que você vai fazer a cópia eu tenho essa embalagem de creme aqui que poderia também ser a balancinha, né? depois eu vou fazer também com ela para vocês verem que dá certo também pode ser um vazinho também, esse vazinho aqui que é o vazinho para planta e ele tem um formatinho quadrado também, é bem interessante então sempre vocês observarem tudo, né? em volta e ver o que dá para adaptar para fazer a imitação, né? do objeto, tá certo? então eu vou fazer as marcações para recortar pronto, eu marquei, já retirei aqui deixei com altura de 13 centímetros e agora eu vou fazer uma marcação na diagonal então eu vou fazer as 아무 중요as então eu vou fazer asagueis com uma marcação na chisel porque eu vou fazer a gente, olha só a calça então eu vou fazer a赔chi aí eu vou fazer ou não eu vou fazer asếca Bom, gente, agora eu fiz, olha, uma tampinha de papelão pra aqui. Deixei que ela passasse um pouquinho aqui, ó, nas laterais, porque eu acho que fica mais harmonioso, né? E eu vou estar colando essa tampinha aqui. Olha, gente, eu fiz um arabesco bem simples. O correto é fazer uma cobertura aqui com cola e papel, né? Porque o papelão, ele tem essas microondulações que não fica com aspecto muito bom. Mas aí, fica bonitinho, ó, quando coloca assim, dá um ar bem vintage, né? Agora eu vou fazer a colagem. Eu uso cola quente, porque é mais rápido, né? Mas aí, você pode usar a cola branca também. Centralizar aqui. E pronto, gente, já ficou assim. E agora, pessoal, é, pro mostrador da balança, eu vou deixar o link dessa imagem, tá? Pra vocês, é, estarem imprimindo. Eu imprimi em preto e em branco. Até porque a minha impressora aqui só está com a tinta preta. Então, nem tinha, né, como eu imprimi em colorido. Mas a imagem é escura mesmo, tá? Então, você vai ver o que que você vai usar aqui pra colocar na frente. Se eu for usar, é, aqui tem uma tampa, né? Uma tampinha maior. Poderia ser essa aqui, tá? Pra deixar o mostrador mais, é, maior. Ou essa daqui também, tá? Que é um caberia na tampinha. Eu vou recortar pra mostrar, facilitar, né? É, facilita mais quando a imagem está recortada. Eu posso tá colando essa imagem aqui num papelão pra deixar mais resistente. Papelão não, papel cartão. E colar aqui nessa tampinha, que já foi até usada pra outras coisas, ó. Mas eu vou tá aproveitando de novo, que é pra colocar assim, como o mostrador da balança. Pode retirar também essa borda aqui. Eu vou ver o que que eu faço. E essa imagem que ficou maior, caberia aqui certinho, ó. Estou até pensando em usar essa. Olha aqui, gente. Já colei na tampinha maior. Que eu acho que vai ficar melhor pra esse tamanho. Aí, recortei. É, isso aqui é aqueles canos de toalha, papel toalha, tá? É, não é exatamente de papel toalha. Ele veio num, pode ser também um de papel toalha. Ou papel, aqueles rolos de saquinhos que a gente usa pra congelar. É um rolinho mais resistente. E eu peguei do rolinho de saquinho plástico, né? Que eu uso pra congelar. E eu vou posicionar assim, ou assim. É, já vou até colar. Meio no olho, assim mesmo, gente. E vou usar esse pratinho aqui, ó. Que vai servir como a base, né? Pra colocar o que vai ser pesado. Então, é uma coisa que é só de enfeite mesmo. Então, não precisa ser nada muito certinho. Interessante que isso aqui fosse algo, assim, quadrado, né? Que não fosse com essa coisa, assim, redonda. Porque não tem muito apoio. Mas o quadrado seria melhor, né? Mas como eu não tenho nada pra tá cortando madeirinha. Eu até achei uma madeirinha aqui, ó. De um móvel. E eu até marquei aqui pra cortar. Tá? Mas eu não tenho serra pra tá cortando. Aí seria mais interessante pra colocar aqui. Então, agora eu vou fazer a pintura. Usando tinta. Eu vou usar tinta de parede, gente, tá? Eu vou usar tinta de parede. Já comprei essa lata grande. Porque eu vou fazer misturas de várias cores pra tá usando no meu artesanato. Eu paguei 23 reais. Uma lojinha aqui de rua, tá? De material de construção. E, assim, aqueles potes de tinta PVA de marcas aí é muito pra artesanato. São bem caras e não rende tanto. E essa daqui tem 900 ml. Então, eu vou usar bastante, né? E fazer misturas com outras cores. Só que em potinhos menores. E fazer misturas com outras cores. E agora a peça já está sequinha. Eu vou tá colando aqui as partes, né? Que vai montar a balancinha. E agora a peça já está acontecendo. Bom, gente, eu terminei aqui a balancinha. Ficou desse jeitinho aqui, ó. E lembrando que vocês podem fazer utilizando outros materiais. Bom, gente, eu passei cola quente aqui, ó. E agora posicionando desse jeitinho. Que é pra fazer o pezinho. Aí aqui eu vou colar as duas tampinhas. Gente, agora eu vou fazer a colagem. Aqui do pratinho. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Olha só, gente. E aí E aí Muito, muito legal mesmo, usando potes, né, e tampinhas plásticas que iriam parar no lixo, assim também como essa outra que foi feita com papelão. Então, é uma forma, né, da gente criar aí peças vintage, aproveitando materiais que iriam parar no lixo. Eu espero que vocês tenham gostado, façam aí, tentem fazer essas balancinhas pra decorar, né, a cozinha, porque são peças, assim, bem caras, né, que a gente, eu nunca nem vi por aqui, assim, no Brasil e tal. Pode até ter, gente, mas eu acho que é bem complicado você encontrar uma pecinha dessa pra tá decorando a sua casa, sua cozinha, se você gosta desse estilo, lógico, né. É, deixa aí um comentário e um joinha também pra ajudar na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima!